Libra Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Os passos que você tomou alcançam resultados hoje. É hora de formalizar as coisas. Você está de volta em sua melhor forma e será fácil abandonar um mau hábito. Humor Você vai preferir o trabalho em equipe às lutas de poder e conseguirá estabelecer bons relacionamentos por causa disso. Amor Você terá a oportunidade de aprender muito sobre o seu parceiro e de estar mais próximo. Hoje é um bom dia para novos encontros. Deixe seus impulsos serem ouvidos. Dinheiro Você está dotado de uma visão mais clara e precisa de suas atividades e você está lidando com isso sem nenhum problema. Trabalho Sua capacidade de adaptação lhe permite reforçar a sua posição social para melhor. Expresse sua opinião. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau